Amor ilegal, parte final criada pela Kami E se você ainda não é assim aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora Clicando no botãozinho para o link aqui embaixo Para você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gás e quer que eu continue trazendo É muito importante, só pode deixar aquele like, seu maroto E também comentando o nome desse youtuber aqui embaixo Que eu vou deixar o coração no seu comentário Mas agora, bora começar juntos, assistir até o final Para ver o que vai acontecer, qual vai ser a finalização dessa história É um, é dois, é três e começou Eu estou meio indecisa ainda E eu amo muito você Eita, você foi meu primeiro amor E eu quero continuar com você Elas declaram para ele também Se eu voltar, terei de ficar com o Alpha Vamos fugir juntos Durante esses meses, eu estudei o lugar onde podemos ir Ele aceita as duas raças juntas Podemos ir, mas eu quero ver como meu pai está Não vejo há meses Por isso eu não voltei mais Ah, esse é o meu namorado Ele é um lobo, mas nunca me fez mal A cara do pai dela Eu apenas quero proteger ela Vim pedir sua permissão Vamos fugir para um lugar que aceita as duas raças Vocês têm a minha permissão Desde que ele a proteja E venham me visitar às vezes Gente, também quero netos Mano, podem ir e fiquem seguros Mano, imagino quando o Alpha descobrir isso, velho Nossa Essa chuva acabou com o meu cabelo Ah, vamos tomar banho Fica calma O pai dele O que ela faz aqui? Ela quis ficar comigo E não com o Alpha Eu percebi que meu verdadeiro amor é ele Podem ficar à vontade Meu Deus, velho Ela botou uma faixinha na cabeça E se seus pais me virem assim? Vão ter de aceitar do jeito que você é Ah, é? Filho, eu vim pegar suas roupas sujas Meu Deus Ela é uma gata Por isso eu sempre usava o capuz Não se preocupe Eu não vou fazer nada Super aceito A mãe dele aceitou, velho Muito de boa Ela não voltou ainda Já é noite Será que ela fugiu? Vamos, eu tô pronta Meu Deus Vai ser agora, gente Eu acho que eles vão se encontrar Essa é a nossa nova casa Eu amei, meu amor Eles já estão na casa nova Alguns anos depois Nossa Já tem uma filhinha Mamã Eu quero ir na folha Espera o papai chegar Que ele te leva Tá bom, mamã Cheguei, família Papá Papá Ela quer ir no parque Você leva ela lá? Claro, amor Meu Deus O alfa O que você faz aqui? O que você faz aqui? Papá Quem é ele? Ela parece como a Alice Esse é o nome da minha mamãe Meu Deus Né, papai? Vieram pra cá Para serem aceitos Eu poderia ver a Alice Eu acho que sim Nossa, velho Perigo, meu pai Mamãe Voltamos Que bom, meu amor Alice Que saudade Quanto tempo, alfa Conhece o tio alfa, mamãe? Sim Ele é um velho amigo da mamãe Eu quero passar a noite Tenho um quarto extra Fica-te, o alfa Eu vou ficar Por que você pediu? Gente, ele tá legal assim mesmo? Tá certo isso? Sei que não é grande coisa Mas eu espero que fique bem E se sinta em casa Eu tô com medo dele, véi Diz pro seu marido não se preocupar Eu já sou casado Eita Traga ela pra conhecer na próxima vez Posso pedir pra ela vir amanhã Se não se importar, claro Não me importo Ela pode vir Boa noite Tenho que colocar a Kelly pra dormir Boa noite, Alice Amor, ele é casado Não precisa ficar com ciúmes Não tá mentindo pra mim, né? Claro que não Porque eu mentiria isso pra você Nunca vai me deixar, né? Claro que não Nós temos uma filha Ele também tem um filhinho Essa é a minha esposa E é uma gata também Alice Gente, que doideira Vocês se conhecem? Sim, nós éramos amigas há muito tempo Essa é a May May, esse é o meu marido Prazer, eu sou o... Draco Mama, eu posso brincar com ele? Vai com ela, Peter Se comporta Ele não tá com uma cara muito boa não, gente Esse menino Quer brincar de quê? Eu não quero brincar Por favor Tá, eu brinco Mas sai Ela tá chorando Você não gosta de mim? Ai, não é isso Eu só não queria brincar Só isso Para de chorar Parece um bebê chorão Eu não sou um bebê chorão Tá, você não é Mas para de chorar Por favor Me desculpa Vai brincar comigo? Vou Ele cuidou dela, gente Você é o meu príncipe encantado Vamos, Peter, querido Ele vai voltar Te amei Claro que vai, querida Ele abroçou ela Que fofinhos Alguns anos depois Oh, já passaram mais anos Será que eles vão se encontrar? Meu Alpha chegou Pera Pera Eu escolhi você Eu escolhi você em vez do Alpha Então para com isso Os dois têm a chance De ficarem juntos Sem nada impedindo Nós não tivemos Isso é verdade Eu deixei tudo Para ficar atrás Para ficar com você Tudo Desculpa Desculpa, amor Vocês façam o que quiserem Mas Dentro da normalidade Beleza É Eu acho que eles se entenderam Eita Será que acabou? Eu acho que acabou Enfim Espero que tenham gostado Porque deu o maior trabalho Fazer essa série Imagino E ficou Incrível Sério O final Foi muito surpreendente Porque eu juro Eu pensei que eles iriam Fazer um duelo Para ver quem seria o Alpha E não Ela realmente Rugiu ali com o Draco Se passaram anos O Alpha reencontrou Ele já estava casado Com uma gata também E no final No final No final Quem ficou junto de verdade Foi o filho dos dois casais Olha só que doideira isso Que ficou ali Que foi a Kelly E o Peter Os dois ficaram juntas E parece ali Que o Draco iria Meio que se encrencar Com o Peter Mas aí Ela deu uma lição De morar nele Lembrando do passado Como foi difícil Para eles ficarem juntos E é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse final Eu achei muito da hora E não se esqueçam De passar no canal Da Kami De deixar o pão de vocês Que é muito importante O link está aqui No primeiro comentário fixado Vamos lá deixar o pão de vocês E eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui